Meninas, hoje eu aproveitei que a Carol Pérez estava em casa e pedi uma outra dica pra ela. E olha qual é a novidade super legal que eu amei, Carol. É um risoto falso com ragu de linguiça, só que não é o arroz arbóreo, é uma massinha em formato de arroz. Então, eu amei uma dica diferente pra gente dar uma variada em casa, né? E elas vão adorar. Elas vão adorar. E é fácil de fazer. Bom, agora eu vou deixar pra Carol fazer, então. E eu só vou ficar de olho, aprender. Depois você vem provar. Depois eu venho provar. Então vamos lá, meninas. É muito fácil de fazer os ingredientes, as porções. Nós vamos colocar a receita no blog. Nós vamos precisar de cebola, alho, linguiça, parmesão, tomate pelado, temperos, azeite, vinagre balsâmico, vinho branco pro risoto, sal e pimenta a gosto. Então nós vamos começar pelo ragu de linguiça, que demora um pouquinho mais. Então a gente tira a pelinha da linguiça e vamos usar só a carninha. Tem esses gominhos de gordura, que às vezes vocês vão querer tirar. Então, mas deixa pra fritar, que essa gordurinha vai dar o sabor. Depois que estiver prontinho, aí você pode separar a gordura, que ela vai estar praticamente separada já. Esquenta a panela antiaderente. Colocamos um fio de azeite. Colocamos meia cebola. E um dente de água. O caldo já está na panela esquentando, também pra adiantar o processo. Refoga assim que a cebola ficar transparente. A gente entra com a linguiça. Mexe bem pra incorporar os temperos. Colocamos uma pitadinha de sal. E a pimenta. Agora deixa aqui. Agul tem que ficar bem dourado, bem gostoso. Então, esse processo vai demorar pelo menos uns 15 minutinhos. Agora, nesse processo, a gente não mexe. Deixa ela quietinha aqui, dourando, pegando os sabores. A cebola vai dar uma caramelizada na linguiça. Então, a gente deixa aqui. Na hora que estiver bem douradinho, você fala, ai, queimou. Aí vai estar pronto. A gente desliga. Quem quiser, tira um pouquinho da gordura. E aí, depois, nós vamos pro próximo passo. Que é do azeite, do vinagre balsâmico e do alecrim. Bom, agora que a carne já tá bem douradinha, eu não vou tirar a gordurinha. Porque eu gosto e eu acho que dá sabor. Mas aí, em casa, se vocês quiserem, você tira. Então, aqui agora eu já vou entrar com vinagre, com balsâmico. Com alecrim. E com tomate pelado, pra reduzir. Que aí, agora ele vai ficar saborizando, saborizando, nesse molho. Enquanto isso, nós vamos pra segunda etapa da receita. Que é o risoto. Só vou mudar... De lugar. Então, agora vamos pro nosso falso risoto. Azeite na panela. Cebola ralada. Ralada porque a gente é preguiçosa, né? Mas pode ser picadinha. O nosso ragu tá ali. Firme e forte, reduzindo. Cebola ficou branquinha, a gente entra com a massinha, com o ricine. E vamos fazer como se fosse o arroz arbóreo. É o mesmo processo. A gente refoga a massinha na cebola. Depois nós vamos colocar o vinho branco. Esperar evaporar ele todinho. E vamos regando com o caldo. É o mesmo processo. Vamos regando, regando, até ele ficar no ponto, al dente. Enquanto isso, o nosso ragu tá reduzindo, tá pegando sabor. Vamos finalizar com a manteiga e o parmesão. Montar um prato bem lindo. E pedir pra Maria aprovar e me dar uma nota. Nosso risoto tá pronto. O ragu também. Agora vamos só finalizar o falso risoto. E como nós finalizamos o risoto normal. Colocamos uma generosa colher de manteiga. E parmesão. Mexe bem pra incorporar e dar brilho. Já está pronto. Vamos ver. Cheguei. O cheiro tava bom, né? Muito bom. Gente, eu tava ali, aqui do lado. O cheiro tá muito, muito bom, Carol. Vamos ver se a Maria Antônia aprova. Vamos ver se a Maria Antônia aprova. Certeza que ela vai amar. Tá quente, né? Uhum. Aprovado? Muito! Gente, eu juro que é muito gostoso. Eu não sei disfarçar a cara boa. Nossa, é muito bom. É diferente, né? É diferente, porque dá muita impressão que é risoto. Só que a hora que você mastiga... Você sente a massinha. Você sente a massinha. Que é mais suavezinha do que o risoto. Isso, isso. Então, meninas. Muito bom. Corre lá pra cozinha e faz a receita. Mão na massa. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.